Hoje nós vamos estar mostrando aí para vocês como ligar e desligar uma lâmpada de dois pontos diferentes. Para essa ligação nós vamos usar dois interruptores simples, que são esses interruptores aqui. Então com essa ligação que nós vamos fazer, nós não temos a opção de ligar a nossa lâmpada de um ponto e desligar de um outro ponto aí. Para isso a gente precisa usar interruptores paralelos. Lembrando que nós temos vídeos no canal, onde nós mostramos como fazer a ligação de interruptores paralelos mais intermediário. Agora nós vamos posicionar aqui uma fase e o neutro na tensão de 127 volts. Para a gente dar início nessa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês. Aqui nós já posicionamos a fase, fio preto, neutro, fio azul na tensão de 127 volts. Como esse fio neutro já está passando direto, então nós já vamos pegar ele e vamos ligar esse fio direto ao receptáculo da lâmpada, que é esse borne aqui. Já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então aqui nós pegamos o fio azul, que é o neutro, e ligamos direto a um dos bornes do receptáculo da lâmpada. Feito isso agora, nós vamos pegar a fase, que é o fio preto, e já vamos ligar essa fase ao borne de entrada desse primeiro interruptor, que é esse borne aqui. Desse mesmo borne do primeiro interruptor, então nós vamos sair com essa mesma fase, e vamos ligar a esse outro borne aqui do segundo interruptor. Já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática também. Então aqui nós ligamos a fase, que é o fio preto, nesse borne do primeiro interruptor. Percebe que desse borne do primeiro interruptor, nós mandamos essa mesma fase, até esse borne aqui do segundo interruptor, onde nós já fizemos a ligação. Agora nós vamos sair com o fio desse outro borne aqui, do primeiro interruptor, e vamos ligar esse fio ao outro borne do segundo interruptor. Então nós vamos fazer essa interligação aí. Feito isso, desse mesmo borne aqui, do segundo interruptor, nós vamos sair com o fio, e vamos ligar esse fio ao outro borne do receptáculo da nossa lâmpada, concluindo aí a ligação. Então nós já vamos ligar aqui, vamos estar mostrando isso aí para vocês. Já fizemos essa ligação, como vocês podem ver, desse borne do primeiro interruptor, nós saímos com esse fio, e ligamos ele ao outro borne do segundo interruptor. Desse mesmo borne do segundo interruptor, nós saímos com esse fio, e ligamos direto a esse borne aqui, do receptáculo da lâmpada, que estava sobrando aí. Então aqui nós já concluímos essa ligação. Vamos ligar agora o disjuntor do circuito, para a gente testar essa ligação que a gente fez na prática. Com o disjuntor do circuito ligado, vamos já ligar a lâmpada, usando esse primeiro interruptor. Então nós ligamos a lâmpada, e desligamos, usando esse primeiro interruptor. E usando o segundo interruptor, nós temos a opção de ligar e desligar a nossa lâmpada também. Como vocês viram aí, nós usamos interruptores simples, então nós não temos a opção de ligar de um ponto, e desligar de um outro ponto a nossa lâmpada. Para ligar de um ponto, e desligar de um outro ponto essa lâmpada, nós precisamos usar interruptores paralelos. Como eu disse aí para vocês, nós temos no canal, um vídeo, onde nós mostramos como fazer essa ligação aí. É mais um vídeo rápido, curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.